Tu és o homem com quem hoje ela está E eu aquele que ela por ti deixou Faz-me o favor que eu depois deixo em paz Dá-lhe tudo o que a vida tem de bom Pois a mulher que hoje tens é para mim E será sempre a razão do meu viver É por isso e já que ela não me quis Que eu te peço do fundo do meu ser Trata bem dela Olha por ela Dá-lhe carinho Dá-lhe tudo aquilo que eu sei que não dei Trata bem dela Olha por ela E se for assim sou menos infeliz Pois sei que ela estava É tão difícil fazer a um rival Um pedido tão louco como este Só o faço pois não quero vê-la mal E porque sei que no fundo ela merece Só te peço um último favor Não como amigos que não somos mas por Deus Que ela não saiba, seja lá como for Desta conversa que tivemos tu e eu Trata bem dela Trata bem dela Olha por ela Dá-lhe carinho Dá-lhe tudo aquilo que eu sei que não dei Trata bem dela E se for assim sou menos infeliz Mas sei que ela está bem Trata bem dela Trata bem dela Olha por ela E se for assim sou menos infeliz Pois sei que ela está bem Trata bem dela Olha por ela Dá-lhe carinho Dá-lhe tudo aquilo que eu sei que não dei Trata bem dela Trata bem dela Olha por ela E se for assim sou menos infeliz Pois sei que ela está bem Muito obrigado Querem mais? E então o último especial Obrigado é muito, muito, muito Especialmente para todos vós Podem querer E não é passar graça em ninguém Muito obrigado Por tudo o bom que me têm dado Muito obrigado E agora essas mãozinhas ainda mais Algo aí Podes dizer Podes dizer Podes chamar-me assim Um sonhador Que adormece sem ti Pois não faz mal Cá vou andando Perco a viver Mas sempre ganho sonhando Podes te rir E espalhar-me um fracasso E virar a cara Quando por ti eu passo Nada me faço Sabes porquê Fecho os meus olhos E és minha outra vez Sonhador 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 Mas ao menos Sem sonhar Tenho amor Tenho amor Que não tenho Algo a mudar Sonhador 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 Não me importa Ser chamado Tenho amor Tenho amor Que já não tenho Acordado Podes falar Que já nada Me dói Porque sonhar Volta a ser O herói E volto a ter Tudo o que é teu Pois os meus sonhos Quem manda Sou eu Sonhador Sonhador Mas ao menos Sem sonhar Tenho amor Tenho amor Que não tenho Algo a mudar Sonhador Sonhador Não me importa Ser chamado Se tenho amor Tenho amor Que já não Tenho acordado Sonhador Sonhador Mas ao menos Sem sonhar Tenho amor Tenho amor Que não tenho Algo a mudar Podes falar Nada me dói Porque sonhar Volta a ser O herói Sonhador Sonhador Mas ao menos Sem sonhar Tenho amor Tenho amor Tenho amor Que não tenho Algo a mudar Sonhador Sonhador Não me importa Ser chamado Se tenho amor Se tenho amor Tenho amor Que já não Tenho acordado Sonhador Sonhador Mas ao menos Sem sonhar Tenho amor Tenho amor Que não tenho Algo a mudar Sonhador Sonhador Não me importa Ser chamar Se tenho amor Se tenho amor Tenho amor Que já não Tenho acordado Sonhador 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 Mas ao menos A sonhar Tenho amor Tenho amor Que já não Tenho acordado Sonhador Sonhador Não me importa Ser chamar Se tenho amor Tenho amor Que já não Tenho acordado Sonhador Sonhador Mas ao menos Vamos a sonhar Tenho amor Tenho amor Que já não Tenho acordado Sonhador Sonhador Não me importa Ser chamado Se tenho amor Tenho amor Que já não Tenho acordado Sonhador 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 Querem mais uma? Na 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 na, na 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 na, na 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 Lembro-me de uma aldeia perdida na beira A terra que me viu nascer Lembro-me de um menino que andava sozinho Sonhava vir um dia ser Sonhava ser cantor de cantigas de amor Com a força de Deus venceu Nessa pequena aldeia O menino era eu E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou Em nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino Tenho a vida que eu quis Nem sempre feliz Mas é a vida que eu escolhi Infeliz no amor Mas no fundo cantou A vida deu-me o que eu pedi Se eu pudesse voltar De novo sonhar Fariam mesmo podem crer E aquele menino Eu voltaria a ser E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino E hoje a cantar em cada canção Trago esse lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje a cantar não posso esquecer Aquele lugar que me viu nascer Tão bom recordar aquele cantinho E os sonhos de menino E hoje a cantar não posso esquecer Querem mais? E então o último especial Obrigado é muito, muito, muito especialmente Para todos vós, podem querer E não é passar graça em ninguém Muito obrigado por tudo o bom que me têm dado Muito obrigado E agora essas mãozinhas ainda mais Podes dizer, podes chamar-me assim Um sonho a dor que adormece sem ti Pois não faz mal Pois não faz mal Cá vou andando Perco a de ver-me sempre ganho sonhando Podes te rir e espalhar E espalhar-me o fracasso Virar a cara quando por ti eu passo Nada me faz Sabes porquê Fecho os meus olhos Se és mim outra vez Sonhador, sonhador Mas ao menos é sonhar Tenho um amor, tenho um amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Tenho um amor, tenho um amor Que já não tenho acordado Podes falar Podes falar que já nada me dói Porque sonhar volta a ser o herói E volto a ter Tudo o que é teu Pois os meus sonhos Quem manda sou eu Sonhador, sonhador Mas ao menos é sonhar Tenho um amor, tenho um amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho um amor, tenho um amor Que já não tenho acordado Sonhador, sonhador Mas ao menos é sonhar Tenho um amor, tenho um amor Que não tenho ao acordar Podes falar que já nada me dói Podes falar que nada me dói Porque sonhar pode ser o herói Sonhador, sonhador Sonhador, sonhador Mas ao menos é sonhar Tenho um amor, tenho um amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho um amor, tenho um amor Que já não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Mas ao menos é sonhar Tenho um amor, tenho um amor Que não tenho ao acordar Sonhador, sonhador Não me importa ser chamado Se tenho um amor, tenho um amor Que já não tenho ao acordar Sonhador